A quadrilha Sorriso de São Judas foi fundada no ano de 2005 pelas catequistas Nete Lira e Débora Lima com o objetivo de rescatar as crianças para a catequese trazemos esse ano as cores vermelha, branco e verde em virtude de serem as cores de São Judas Tadeiro apresentamos a vocês quatro encantadoras missas podendo destacar das seguintes maneiras como destaque Camila da Silva Lima como Nulata Larissa Lobo Duarte como simpatia Samile Maíssa Machado Lima e como caipira a graciosa e exuberante Karen Lohanna Cardoso os membros da quadrilha Sorriso de São Judas agradecem primeiramente a Deus e a São Judas agradecemos também aos nossos patrocinadores o secretário de finanças na pessoa do senhor João Pinto loja da Rosa na pessoa da senhora Rosa Lima a senhora Sonhoana casa Fonseca na pessoa do senhor Maxi Fonseca e açaí do piolho na pessoa da senhora Unanira aos pais que colaboraram conosco deixando seus filhos participarem da mesma e a equipe de apoio e a todos que direta ou indiretamente colaboraram conosco